Bom dia, vendedor! Bom dia, vendedora! Bom dia, gestor comercial, gerente de vendas, empresário e empreendedor! Bom dia pra você que trabalha vendendo todos os dias um produto ou um serviço! E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma ferramenta, um método que nós da Resolve Coaching criamos e usamos todos os dias pra qualificar os nossos clientes. Em alguns vídeos anteriores a esse, eu expliquei pra você um método muito parecido, um método um pouco mais antigo que também serve pra qualificar clientes, que é o Spin Selling. Na verdade, é um método que foi criado lá na década de 80 pelo Neil Reichen, o primeiro grande método de venda cientificamente comprovado e naquele vídeo eu explico o passo a passo do Spin Selling pra vocês. Se você não viu esse vídeo ainda, é só você clicar aqui e você vai ver o vídeo do Spin Selling. É um método muito bacana, ele é bem atual, ele é bem contemporâneo, só que existem alguns problemas dentro de um processo de venda, que o Spin Selling ainda não resolve. Por quê? Porque o mercado mudou, a forma de comprar mudou, ela evoluiu, se eu for pegar de 88, que é quando o método foi criado até hoje, nós temos aí quase 30 anos, então muita coisa melhorou de lá pra cá. O próprio Neil Reichen passou a endossar novos métodos de venda. E nós da Resolve pesquisamos muito no mercado até encontrar um método que nos atendesse. E nós preferimos desenvolver um método próprio, que por sinal é o método que a minha equipe usa e o método que eu ensino, que eu duplico, nos programas de coaching de venda, sou vendedor, por exemplo. Então eu queria demonstrar pra você o método hoje nesse vídeo, de explicar como ele funciona pra que ele possa ajudar você a vender mais também, ok? E o nome desse método é muito bacana, porque existe toda uma metáfora por trás pra exemplificar esse método. Então vamos lá, deixa eu explicar pra você o nome, depois eu vou passo a passo em cada significado e no final vou te explicar a metáfora por trás desse conceito, desse método que nós criamos, ok? Então o método chama-se Nocautear. A gente ficou muito feliz quando nós criamos esse método por causa desse nome, Nocautear, né? O nome poderoso, o nome forte. E tem todo um simbolismo, toda uma metáfora por trás de Nocautear, que eu vou explicar pra você no final, ok? Então vamos entender passo a passo aqui. Imagina que todo o processo de venda, ele começa numa fase de qualificação, em que você vai qualificar se o teu cliente realmente é o teu potencial cliente ou não, se ele percebe que você resolve o problema dele, se ele tem interesse em comprar, se ele vê a autoridade em você e uma série de outras informações. E o Nocautear ajuda você a fazer uma excelente qualificação. E a primeira parte do Nocautear é quando você dedica tempo e identifica perguntas que você tem que fazer pro seu cliente ou pro seu potencial cliente, que a gente chama de perguntas de necessidade. Aqui você vai descobrir se de fato, não se de fato não, né? Deixa eu voltar. Aqui você vai descobrir qual é de fato o problema do seu cliente. Quais são as dores que ele tem, como ele percebe essas dores, quais são as dificuldades que ele passa no dia a dia, e que departamentos ou que áreas da empresa ou que membros da família, se for uma pessoa física, vivem aquela dor junto com ele. O que ele tá tentando fazer que ele não consegue alcançar, que ele não consegue? Ou seja, perguntas de necessidade. Qual é o teu problema? Lembrando que o seu cliente é especialista em problema, não em solução. Você é. Então você tem que levantar aqui junto com ele quais são os problemas que ele tá vivendo todos os dias. Além disso, identifiquei quais são os problemas, agora eu preciso identificar também quais são os objetivos, ok? Então eu já sei quais são as dores, eu já sei qual é a situação atual, eu sei o que ele tá passando, mas quais são os objetivos dele? O que ele quer alcançar? O que ele pensa em alcançar e não tá conseguindo? O que seria muito bacana ele ter e não tá tendo, ok? Então quais são as metas que ele tem pra alcançar? O que ele enxerga como norte, como ponto B, como estado desejado? Quais são os objetivos que ele tem? Então vamos lá, verifiquei as necessidades, verifiquei os objetivos, agora eu vou verificar as consequências, ok? E se eu não me engano, de acordo com o novo acordo da língua portuguesa, parece que não tem mais trema, né? É engraçado porque eu vivi a vida inteira vendo a professora colocar os dois pontinhos aqui e falam que não tem mais, pô, tudo bem, vamos lá. Vamos sem a trema, não sem problema. Então quais são as consequências que tem se ele não alcançar esses objetivos e se ele não resolver as necessidades que ele tem? E é aqui que a magia acontece, porque muitos vendedores param aqui. Uma vez que você levantou, a grande parte para em necessidade. Você identificou o problema que o cliente tem e você quer correr pra resolver, porque você aprendeu que vendedor resolve o problema dos clientes. Então descobriu o problema e você quer correr pra resolver. Calma, tem muita informação que você não tem ainda. Alguns vendedores até se arriscam a seguir pro objetivo, entender as dores e entender os objetivos. Mas depois que eles descobrem, eles rápido querem resolver o problema ou ajudar o cliente a chegar no objetivo. Calma, tem muita informação pra descobrir ainda. E uma das principais é essa aqui, ó. Quais são as consequências? O que que significa as consequências? O que que acontece se esse problema não for resolvido? O que que vai, quais são os desmembramentos que isso tem? O que que vai acontecendo na empresa se isso aqui não for resolvido? E se esses objetivos não forem alcançados? Quais são os problemas que vocês vão ter? Então aqui eu tô verificando o quanto de fato aquilo dói. Eu tô colocando o dedo na ferida do meu cliente. Eu tô fazendo ele pensar sobre... Vem cá, não é só isso aqui. Tem muito mais. Isso aqui pode crescer, pode virar uma bola de neve, ok? Por isso que as perguntas de consequência são muito importantes. Fiz as perguntas de consequência, aí eu vou pras próximas perguntas, que são as perguntas de A. O que que é A? Perguntas de avanço. O que que são perguntas de avanço? Uma vez que eu verifiquei quais são as consequências que tem se isso não acontecer, eu quero verificar quais são os avanços que a empresa ou aquela pessoa pode ter se isso aqui acontecer. Percebe que aqui eu tô falando o quê? Qual que é a minha linguagem com ele? Aqui é o seguinte. O quanto ele quer evitar essa dor, o quanto ele quer buscar esse prazer. E aí que eu vou ver o que que é mais importante pra ele. Às vezes pra ele o mais importante não é nem evitar a dor, mas tem um prazer que ele tá tentando buscar e não consegue de jeito nenhum, ele quer muito isso. Ou às vezes, buscar o prazer nem é tão importante assim, mas ele quer muito evitar uma dor. Por isso que verificar consequências e avanço é tão importante. Porque a próxima pergunta é uma das mais importantes que tem, que são perguntas de urgência. O que que são perguntas de urgência? Aqui eu vou verificar o quanto de fato é importante pro meu cliente resolver aquele problema. Ou o quanto aquilo é prioridade pra ele. O quanto ele tá disposto hoje a investir o tempo, a energia e o dinheiro dele em fazer aquilo acontecer. Porque se ele não tiver urgência, ele não vai comprar de mim. Se você não assistiu ainda, há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre as cinco principais objeções que podem impedir um cliente de comprar de você. Não viu ainda? Clica aqui, ó. Aqui tá o vídeo de objeções. Por que esse vídeo é importante? Porque uma das cinco objeções clássicas que impedem o seu cliente de comprar de você é a falta de urgência. Se ele não tiver urgência em comprar de você, ele não vai comprar de você. E como que eu gero urgência, eu conto no vídeo. Não vou contar agora, surpresa. Assiste o vídeo, que você vai ver o que que eu falo sobre como gerar urgência no seu cliente. Se ele não tiver urgência, ele não vai comprar de você. E a urgência pode ser uma percepção. Tem coisa que pra mim é urgente e pra você não é urgente. Então se o teu cliente perceber a urgência naquilo, ele vai comprar de você. Próximo grupo de perguntas. Verifiquei necessidade, objetivo, consequência, avanço. O quanto aquilo é urgente. Agora eu vou pra perguntas de verificação de tempo. Quanto tempo ele tem disponível pra resolver aquilo? Em que forma aquilo pode acontecer? Em que momentos do dia, em que momentos da semana? Ou seja, verificar o tempo, a disponibilidade e tempo dele pra resolver aquilo. Se você tem um produto ou um serviço que exige um tempo X e ele tem um tempo Y, não vai casar. Não vai dar. Então é importante fazer perguntas de verificação de tempo. Verifiquei tempo, aí é bacana eu verificar quais são as experiências, experiências, quais são as experiências anteriores que ele tem com o seu produto ou seu serviço. Pode acontecer de você tentar vender uma coisa pra ele que ele já teve experiência com aquilo, positiva ou negativa. Se você não faz perguntas de experiência, de verificação, se ele já experimentou aquilo de alguma forma, pode ser que aqui, aqui é a qualificação. Na hora de fechar a venda, ele surge com uma objeção referente a um tipo de serviço ou produto que você oferece, porque ele já teve uma experiência ruim anteriormente e você não mapeou aquilo. Se você mapear antes, dá tempo de você mudar. Então perguntas de experiência. Fez perguntas de experiência, agora eu preciso verificar a autoridade da pessoa que tá comigo. Se é uma empresa, qual que é o nível de autoridade que essa pessoa tem pra tomar a decisão nessa empresa? Se é uma pessoa, ela decide sozinho? Ou ela tem um companheiro, uma companheira que decide junto com ela? Quem que decide sobre essa compra? Adriano vendo curso de inglês, na minha frente tá um jovem de 16 anos. Ele vai decidir sozinho? Talvez não. Adriano vendo seguro pra casa ou pra família? Na minha frente tá o marido ou a esposa. Vão decidir sozinho? Talvez não. Adriano, na minha frente tá o cara da manutenção da empresa. E essa compra passa pelo comprador também. Ele vai decidir sozinho? Também não. Então é importante fazer verificações de autoridade. E por último, verifiquei tudo isso, eu chego nas perguntas de ROI. E se ROI é um termo estranho pra você, não tem problema. ROI significa Return of Investment ou retorno do investimento. Tudo que nós compramos, isso tem que retornar pra gente de alguma forma. Não necessariamente em dinheiro. Se eu compro uma camisa, eu não espero dinheiro como retorno sobre o investimento. Mas eu espero, por exemplo, que ela me caia bem. Eu espero que ela me deixe mais bonito. Eu espero que ela me deixe mais apresentável. Se eu não tenho esse retorno, eu acho que não valeu comprar. Então você experimenta uma roupa no provador, fica maravilhoso. Em casa, não. Você não percebe o retorno sobre o investimento. Ou eu contrato um produto que tem que me fazer vender mais, ou economizar, ou a gastar menos, ou a produzir melhor, ou a ter mais tempo, eu quero verificar o retorno sobre o investimento. Então em perguntas sobre ROI, eu vou verificar com o meu cliente de que forma ele pretende verificar o retorno sobre o investimento dele. O que seria retornar o investimento pra ele? Às vezes, você está tentando vender uma coisa pra uma pessoa e falando pra ela que ela vai ter um retorno X, mas ela quer um retorno Y. Você quer dar mais dinheiro, mas ela quer ter mais tempo. Você quer deixar ela mais bonita, mas ela quer ter apenas uma roupa pra trabalhar. Você quer que ela fale inglês pra dar aula, mas ela só quer ser fluente pras reuniões da empresa. Ou seja, de que forma o meu cliente vai perceber o retorno sobre o que ele está investindo. Quanto ele está disposto a investir e que tipo de retorno ele espera que aconteça. Inclusive, verificação de verba pode ser feita aqui. Então, recapitulando. Perguntas de necessidade, objetivos, consequência, avanço e urgência, tempo disponível praquilo, experiências anteriores, autoridade e ROI. E vamos lá, por que chama-se método nocautear? Se você for voltar um pouquinho aí no boxe, por exemplo. Vamos lá, que nocautear é o objetivo máximo do boxe. Você pode, por exemplo, ganhar do seu adversário em pontuação, mas nocautear acaba sendo o brilho máximo de quem luta boxe, por exemplo. E por que chama-se nocautear? Vamos falar que existem duas formas de você nocautear o seu adversário. No boxe, por exemplo. Você pode ser aquele lutador que você golpeia várias e várias e várias vezes, até desgastar muito o seu adversário, de forma que o último golpe, por exemplo, ele pode nem ser um golpe tão forte assim, mas ele tá tão impactado com aquela sequência de golpes que um golpe simples, bem encaixado, às vezes nem tão bem encaixado assim, faz você nocautear o seu adversário. E tem uma segunda forma. São aqueles lutadores que eles observam muito o outro lutador e com um único golpe, rápido e explosivo, eles conseguem nocautear o adversário. O método nocautear, ele cabe nas duas situações. Quer ver um exemplo? Se você fizer uma boa qualificação de cliente e você passar por cada uma das etapas junto com o seu cliente e você tiver excelentes perguntas de necessidade, de objetivo, de consequência, cada grupo de perguntas aqui, feito de forma correta para o seu cliente, é como se fosse uma sequência de golpes muito bem encaixados. Sendo que, depois que você faz isso, a hora que você vai para o fechamento da venda em si, é aquele golpe mais simples, quase sem querer, que consegue nocautear seu adversário porque você teve aqui, ó, um massacre de golpes muito bem colocados. Adriano, e se eu for aquele lutador rápido e explosivo que quer nocautear com um golpe só? Então é muito importante que, antes mesmo de você fazer contato com o seu cliente, você tenha estudado muito bem isso aqui, olhando com a perspectiva dele. Se você perceber, os lutadores que conseguem encaixar golpes muito bem encaixados, precisos e que nocauteiam de uma única vez, eles estudam muito o seu adversário. Eles estudam a movimentação, eles estudam o ponto fraco, eles estudam a abertura da guarda, eles estudam tanto antes, eles veem as lutas em vídeo dos adversários antes mesmo de entrar no ringue. Ou seja, eles estudam tanto isso aqui que com um único golpe rápido, preciso e muito bem encaixado, eles conseguem nocautear o seu adversário. Então não importa se você é um lutador que vai bater várias e várias e várias vezes, qualificando muito bem, para que no fechamento um golpe simples leve o seu adversário ou seu cliente a nocaute, ou se você vai estudar muito bem isso antes, para na hora que você for, você ter um golpe preciso e bem encaixado. Das duas formas, é um método nocautear que vai ajudar você a chegar até lá. Ok? Então eu espero que o conteúdo de hoje ajude você a qualificar melhor seu cliente, a montar um bom roteiro de qualificação, um bom roteiro de vendas, para que quando você entre no ringue e tiver você ali cara a cara com o seu cliente, nocautear não seja um problema, seja uma consequência natural da sua briga diária, da sua luta diária para vender. Ok? Um beijo no teu coração, a gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Somos o vendedor. Vamos lá, mamãe. Aplausos. 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 Aplausos.